Algumas cidades de Goiás são famosas pelos doces. Na Herópolis, por exemplo, tem as frutas cristalizadas. A cidade de Goiás tem aquele delicioso pastelinho de doce de leite. Fora o alfinim, né? Hum, bom demais também. E o bom é que quem mora em Goiânia nem precisa mais pegar a estrada para comer essas delícias. Por aqui já tem lojas especializadas de doces do interior. Vou começar essa reportagem passando vontade em quem gosta de um docinho caseiro. Acompanhado por um cafezinho, então, não tem coisa melhor. Sim, nosso assunto agora é doce. Daqueles que remetem à infância, casa dos avós, cidades do interior, tradições. Guloseimas recheadas de afeto e boas lembranças. Quem aí em casa nunca se deliciou com colheradas de um bom doce de leite cremoso? Ou saboreou um docinho de figo em calda? Ou cristalizado? Tem ainda cocada, pingo, doce de leite de tabuleiro, rapadura e por aí vai. Nesta loja são mais de 40 tipos diferentes de doces caseiros. As receitas são do avô do Matheus, que começou essa produção lá em Nerópolis há mais de 60 anos. A gente sempre mantém todos os processos na medida do possível para que o doce mantenha essa tradição caseira. O artesanal ainda está muito forte na nossa essência. A fama dos doces de Nerópolis começou ainda no tempo em que a cidade era conhecida como a terra do alho. Foi durante as festividades do alho que a população passou a conhecer o sabor dos doces produzidos por lá. Com o passar dos anos, a fama dos doces só fez aumentar. Ganhou reconhecimento por todo o país. E lá para o final da década de 80, Nerópolis abandonou o antigo título e passou a ser reconhecida como a terra do doce. Para facilitar a vida de quem mora na capital, os doces vieram para cá. A loja foi aberta há 8 anos e também atende eventos como aniversários, casamentos. Muitas pessoas saíam daqui para ir até a fábrica para poder comprar e perceber nessa dinâmica. Nós trouxemos o doce de Nerópolis mais próximo das pessoas aqui para a Goiânia. Atendendo tanto o varejo, a parte de atacados para revenda. Eventos é uma veia muito forte que a gente desenvolveu aqui. O pessoal tem comprado bastante para casamentos, festas de 15 anos, bodas. E já que nosso assunto é doçura e tradições, não poderiam ficar de fora os docinhos da cidade de Goiás. Eles agora ganharam novo espaço em Goiânia. A Adriana é a responsável por trazer aqui para esse cantinho aconchegante docinhos produzidos artesanalmente por doceiras da cidade de Goiás. A intenção é saciar a vontade de quem já conhece e quer degustar essas delícias e ainda fomentar a produção artesanal, divulgando tradições seculares. Fizemos uma pesquisa para saber quem são essas doceiras, que doce que é, qual que é o melhor de Goiás. Tipo assim, uma doceira que fazia doce para a cora coralina, a receita era da mãe, da bisavó, entendeu? Que veio de lá, entendeu? Que está lá. E eles são feitos lá na cidade de Goiás e vêm para a Goiânia para a gente fazer a distribuição. Tem o famoso limãozinho recheado com doce de leite, pastelinho de Goiás e a rosa de coco, numa versão glamour, com ouro comestível. Próximo docinho agora que eu vou experimentar, já conheço, mas é só para passar vontade na Mayara Vila Boa, que é lá de Goiás, que me confessou que adora esse docinho aqui, ó, o limãozinho. Dentro, ele tem um recheio de doce de leite. Mayara, você está aí trabalhando, coordenando o jornal e eu te passando vontade, ó Mayara, em sua homenagem. Ao parar para um café com docinhos, o visitante também tem a oportunidade de encontrar livros e publicações sobre a história de Goiás, curiosidades sobre a capital e nosso estado e biografias de goianos célebres. Uma maneira deliciosa de manter vivas as nossas tradições. A história é tudo, né, então quando você passa num lugar, ou vê alguma coisa, ou já comeu aquilo, ele lá na infância, você vai dizer, gente do céu, é muito bom.